O que você faria se tivesse só mais um dia? Condenaria os seus inimigos ou os perdoaria? O que você faria se fosse o governante da terra? Me instauraria a paz ou seria um instrumento de guerra? A vida é simples, nós é que complicamos Lutamos por um espaço pra nos defender Triamos a guerra pra ter o que já é nosso Falamos conosco pros outros por não ter o que dizer Por isso me cale a boca se eu falar besteira Eu tenho mania de estar o que eu não sou Faz tempo que eu escolhi ver a verdade É o preço que a gente paga por ser o sol O que você faria se fosse trancado em casa? Se fosse obrigado a olhar para o seu tamanho Que falta de educação então seria Entrar na nova morada sem tomar banho A verdade é tão simples, tipo uma piada Do tipo feita com carinho pra enganar burro O silêncio estava aqui Você não percebeu Pra tentar não vou escutar Falou o tempo todo Por isso me cale a boca se eu falar besteira Eu tenho mania de estar o que eu não sou Faz tempo que eu escolhi ver a verdade É o preço que a gente paga por ser o sol É o preço que a gente paga por ser o sol Somos peixe em qualquer momento Virar o anzal